O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. A televisão é fundamental para a evangelização, para ampliar o anúncio da Boa Nova e colaborar com a missão da igreja. Foi por isso que o Padre Reginaldo Manzotti criou a TV Evangelizar, um trabalho feito em comunhão com bispos e padres de todas as regiões do país. A programação inova e dinamiza a forma de ir pelo mundo e pregar o evangelho a todos os povos. Encontros de oração e momentos celebrativos são transmitidos do Brasil, do Vaticano e do mundo todo. A TV Evangelizar incentiva a formação permanente da fé, resgata a história e a ação da igreja, inspira e motiva o amor ao próximo, promove a boa música e a ciência. À frente de tudo está uma equipe de mais de 150 profissionais, desde a produção, criação de roteiros, gravação, edição, finalização e programação, passando pelo setor administrativo, área técnica, mídias sociais, armazenamento de conteúdo e direção. Uma estrutura que permite realizar produções de alta qualidade e conteúdo único e inspirador. Os números demonstram o alcance e a relevância. Em canal aberto, são 76 emissoras próprias, afiliadas e parceiras em 19 capitais, além da TV a cabo e via satélite BrasilSat, cobrindo mais de 90% do território nacional, com 24 horas de programação diárias. Nas redes sociais e no aplicativo da obra Evangelizar, reunimos 4 milhões de pessoas. Mais do que seguidores, são vidas transformadas no amor de Deus. Comprometida com a igreja e com o povo, a TV Evangelizar realiza a missão de ser instrumento vivo. Abraço acolhador no anúncio da palavra que liberta, salva e faz novas todas as coisas. TV Evangelizar. Juntos, evangelizamos mais. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã. O nosso horário marcado e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.